Bom dia pessoal, bom pra vocês que não me conhecem e nunca viu nenhum dos meus vídeos Meu nome é Marcos Laenda e aqui no meu canal eu posto vídeos dando dicas e manutenções Tanto no Gol G6 2012-2013, tanto no Celta 2002-2003 Bom, e no vídeo de hoje vai valer pra qualquer carro O vídeo que eu quero fazer aqui hoje é como eu faço a limpeza do forro do teto do carro Usando produtos caseiros e fáceis de você encontrar Então pessoal, eu vou deixar eu filmar aqui o teto do carro Pra vocês verem como é que tá a situação dele aí Tudo limpinho, tudo bonito, porque eu já fiz essa limpeza Aqui no Gol G6, mas não vou mostrar em vídeo, porque O forro do teto desse Gol aqui tava bem limpo, não tava, né? Mas não tava aquela sujeira, uma sujeira que ia focar na câmera, tá? A câmera não ia focar, então não ia adiantar eu fazer esse vídeo Que ele não ia te convencer, né? Dadas as proporções que eu sugiro que tava nele aí Muita gente não gosta de fazer o... Limpeza de forro de teto, porque acha que é difícil, mas não é, turma Uma limpeza dessa aqui completa, que tá ao extremo, eu gastei mais ou menos duas horas Eu, no caso, eu vou fazer essa limpeza em outro carro Vai ser no Fit1, porque esse Gol aqui não ia servir de base Então esse Fit1 que eu fiz a limpeza Gastou aí mais ou menos duas horas pra fazer essa limpeza, tá? O que ajuda, né gente, aqui no forro aqui É a posição que o forro fica Então, quer dizer, ele fica de cabeça pra baixo, né? Então a gravidade ajuda a limpar o forro do teto aí Então vocês não precisam de ficar com medo É diferente do carpete, né? Cai a gravidade e não ajuda Porque qualquer sujeira que cai no carpete vai ficar Ou seja, se eu pegar minha mão aqui, punhar de açúcar, punhar de areia E jogar aqui pra cima aqui Nada vai ficar aqui Vai ficar só um pó, uma sujeirinha à toa Que você vem com a franela e limpa na hora, né? Então dá essa diferença aí do forro pro carpete, né, pessoal? Então eu vou fazer o vídeo aqui, turma Que a gente vai precisar é só de De duas franelas de microfibra Um pincel Um pote de sorvete aí com água Um borrifador E o mais importante aí que vai precisar É o sabão de coco, tá? O sabão de coco em barra E foi a vantagem eu fazer esse vídeo Porque aqui já não deixou mancha, não deixou nada, tá? Tá tudo limpinho Então, pessoal, eu vou pausar o vídeo E vou passar agora Lá pro Uno Pra me mostrar pra vocês os produtos E como que foi o procedimento aí que eu adotei Ok, pessoal? Então, turma, já estou dentro do Fit Uno E aqui está o material que eu estou usando, né? Vai ser um pincel simples mesmo Pode ser pincel de detalhamento O sabão de coco, né? Em barra Duas franelas Uma baciazinha com água, né? E um borrifador A franela pode ser primeiro, a franela pode ser úmida Essa aqui está úmida e essa aqui está seca Mas, consequentemente, essa aqui vai ficar úmida também, tá? Então, o Uno é esse aí Por isso que eu estou mostrando pra vocês Como que está o teto desse Uno O naipe que ele está Ele está bem sujo, né? Então, aquilo que eu tinha falado mais cedo pra vocês Eu precisava de um carro com o teto mais sujo Pra mim ver se dá eficiência, né? Aqui, ó Eu já fiz um teste Olha a diferença que deu aí, ó É, mas só pela diferença que eu vi aqui Esse teto é muito sujo Então, esse teto aqui Vai ser aquele carro que a gente vai ter que fazer Vai ser duas de mão, né? Pelo jeito, aquilo não vai ficar 100% aí na primeira mão, não, tá? Então, nós vamos começar É... Vamos começar por área mesmo, né? Então, a gente vai molhando, né? Com o borrifador O teto, ó Começar pra emendar aqui Onde é que eu estava Faço tipo um quadrado, né? É... Depois que você fez isso, você vem cá Molha o pincel Passa no sabão de coco E vem passando aí, ó Esse teto aqui O certo é você fazer isso aqui, ó Porque ele tem as listas dele Vai pro lado... Tem um lado certinho aqui Então, você tem que ir acompanhando aqui, tá? De novo, molha Passa mais sabão E vai fazendo espuma, né? Lembrando, né? As peças de plástico também, é... Você pode tá fazendo, né? Você pode tá limpando também E aonde você borrifou água Acabou a espuma Aonde você borrifou água, você vai passando o pincel com a espuma Muita gente ficou preguiça de fazer isso aqui Que acha que o teto tá muito sujo Realmente, igual esse aqui, tá? Esse aqui, pessoal, tá ao extremo Tá escarro, só anda Em estrada de chão Então, ele tá bem ruim Pode ser que isso aqui não seja um resultado Que a gente espera Mas o seu, pelo jeito, não vai tá desse naipe aí, né? Você tem que fazer Um ano de umas... Quer dizer, umas... Depende, né? Na região que você mora, né? Você vai ter que fazer quase de ano em ano, né? Uma limpeza de teto aí Mas se não for isso Você pode fazer isso de dois em dois anos Ou só passando um pano de microfibro mesmo Ideal não deixar juntar igual eu juntou esse aqui, né? Senão é complicado Pronto, agora A gente pode dar uma... Mais uma molhada Deixa eu pausar o vídeo aqui Que no telefone tá tocando Tive que atender o telefone ali, pessoal Mas então a gente vai de novo Dar mais uma... Joga mais um pouco aí, ó Se quiser dar outra... Passar outra... Pincelada aí de sabão Pode ir passando, ó Aí, ó Tá dando até mais espuma agora É agora, turma É... Passar aí, ó A microfibra Essa aqui é a mais... A mais úmida, tá? Vem passando a microfibra aí Ela vai sujar todinha, né? Mas olha aqui como é que na lateral aqui ficou bem mais limpa Igual eu falei, esse teto aqui pelo jeito Vai ter que fazer os demãos nele Mas qualquer coisa que você limpar nesse teto aqui Vai melhorar demais, né? E depois você vem com a franela mais seca Olha aí Como que tá ficando E o teto vai tomando forma, turma Bom, é isso aí, turma Resultado de momento é esse Vai focar a diferença aí É... Não preocupe se vocês irem ver que fica alguma mancha, turma Igual eu já fiz no Gol, né? O Gol não tinha um cerveja de baixo Porque não tava tão sujo Igual esse aqui do Uno É, vocês tem que esperar o teto secar Pra vocês verem o resultado final, tá? Aqui vai ficar um pouco úmido ainda E fez esse procedimento Vocês tem que lavar a franela, né? Dei preferência aí pro tanque Tanto essa como a outra Essa aqui não aguenta mais uma mão ainda Quer dizer, essa aqui, né? É que tá seca Essa aqui agora eu vou ali agora no tanque Vou limpar ela E voltar aqui pra fazer outra parte Ou então dar uma segunda demão aqui, tá? Assim que é o procedimento Aí no decorrer aqui Eu não vou mostrar tudo Porque esse aqui vai demorar demais Eu vou mostrando aí pra vocês Vou pausando o vídeo Ok, turma? Voltei, turma E voltei pra mostrar pra vocês aí, ó Que é a metade, né? Metade do teto aí já Foi feita a limpeza aí já, tá? Então você vê que isso aqui é um carro Que tá usando ele ao extremo, né? Sujo ao extremo É lembrando que ainda tá molhado, né? Tá úmido Tem que esperar secar Eu vou fazer outra parte agora E esse carro realmente Na hora que secar Pelo jeito vai Tem que dar outro demão nele Eu não vou dar outro demão aqui Porque Por causa de tempo, né? Por isso que eu peguei esse carro aqui Pra servir de baixo Porque o Gol já tava Não tava sujo Igual está esse aqui Talvez a câmera não foque aí, né? Aqui tá dando pra vocês verem a diferença aí, né? Já deu aí da parte que eu limpei Da parte que eu não limpei, né? Da metade aí, né? Aí você fala Não, mas o carro não tá muito sujo Tá? Sim, pessoal Esse aqui tá sujo Demais, tá? O que dita o ritmo da limpeza aqui Vai ser os panos de microfibro, tá? Sempre passou um pano aqui Vai lá no tanque Enxágua eles bem enxaguadinhos Porque Tá saindo muita sujeira Parecendo que você tá limpando É a caixa de rodas E não é o forro do teto É, pra vocês terem uma ideia Do tanto que esse forro tá sujo Eu vou só filmar aqui o painel Pra vocês verem O naipe que tá o painel de sujeira Por dentro, ó Quase que não dá nem pra ver o painel Então vocês imaginam o forro Por isso que eu tô fazendo esse carro aí, tá? Olha aí o parasol dele aí, como é que tá? Ok, turma Eu vou pausar o vídeo aqui Vou continuar na sequência, né? E depois eu vou mostrando aí o resultado Então pessoal, voltei Agora o serviço aqui de limpeza do teto Já está totalmente finalizado Está sequinho, tá? O teto tá sequinho E eu vou passar pra vocês verem O resultado que ficou Vou passar depois aqui do Antes de finalizar um vídeo Antes, depois que eu comecei a fazer Só que eu já tinha limpado uma parte Não deu pra fazer do teto todo É... Algumas manchas, né pessoal? Não teve jeito Ficou mesmo Mas o resultado aqui Tá excelente Principalmente nessa parte de trás Que essa parte de trás suja muito Então aqui ficou mais manchas Mas é... Igual... Eu falei com vocês mais cedo Esse aqui tá bem sujo, né? Não tem nem condição A parte de trás aqui vai merecer Uma segunda demão Eu não vou fazer aqui em vídeo Isso aqui era só pra mostrar pra vocês Como ficou, né? É... Como ficou Como que é o procedimento Pra vocês tá fazendo aí O carro de vocês Isso aí vai valer pra qualquer carro Se esse carro Nessa situação que ele tá Ficou desse jeito Imagino de vocês Não vai tá nessa situação Então... É... Vocês podem tá fazendo aí Tranquilo, né? Aí eu aproveitei Já limpei essa Luz de teto também Por dentro Tava tudo sujo aqui, ó As alças, né? O famoso PQP O para-sol também, ó Tudo aí recebeu um talento aí, tá? Se der uma segunda demão É bom a gente esperar um tempo, né? Pra fazer o segundo demão Que é... Visto que você vai molhar o teto, né? É igual eu já falei antes, né? Você pode tá fazendo essa limpeza aí Tranquilamente com sabão de coco Porque o que ajuda no teto A vantagem do teto Que tem a favor dele É a gravidade É... O uso de equipamentos Igual extratora Aspirador de pó É meio perigoso Dá pra fazer também Com certeza fica melhor É menos esforço Mas... Aí a gravidade É contra, né? O teto, né? Se isso aqui soltar algum forro Se desprender Acabou, né, turma? A gravidade vai atrapalhar mais ainda, né? Então é isso aí Dá pra limpar aí tranquilamente, né, turma? Isso aqui é claro Que eu tô enxugando gelo Porque esse carro Vai voltar pra estrada de chão Esse carro praticamente Nasceu na estrada de chão Então... Ele... Nunca recebeu a limpeza dessa aí, né? Isso aí que foi o resultado Pessoal, então estamos chegando Mais no fim de outro vídeo aí Espero que o vídeo Tenha ajudado de alguma forma, tá? Espero o like de vocês Espero aí a sua inscrição no canal Fiquem todos com Deus E espero vocês aí no próximo vídeo aí Valeu, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!